Assunto Neto Husi, se o Departamento de Gestão Mercado, o município dele, Berta Santa Vieira, baseamento e renecna-fating mascarinhas dele. Berta Atuta, durante o município dele, autoriza vendedores chineses que sejam atuando a trotuar leite, mas que vendedores que sejam atuando a cumprir regra que sejam atuando a município dele. Chineses que sejam atuando a trotuar leite, não atuando a cumprir regra de maquina e a parte de uma faturada de um município de Moura no Moutinho. Então, se forense de sinas, elas não atuando. Suasадно-feiras famosas com asongas aí não atuando as cumprir regra de maquina Caixas e F stockagem, mas não atuando o município dele, só atuando, mas também atuando as mulheres chineses que sejam atuando a trotuar leite. O trotuar leite, car характерares com asociadas, 8h30, 29h cabra t continuously atuando a trex gracia, Nós somos caracalhos e de 2.5 mil euros em portação. Nós somos caracalhos e валos. Nós somos caracalhos e vissamos de 3,5 mil euros. Nós somos caracalhos e salados, nós somos caracalhos e caçalhos. Provavelmente nós compramos. Nós procedemos aqui para os caracalhos, então nósamos aqui. Nós somos caracalhos e torcedores, aliás, os caracalhos e tivés nos caracalhos, Além de Neberta Santa Vieira Moça, os subvenidores, Mercado Malauana, enquanto o decreto-lei número do Centro do Baradinho-Grua-Walo, bando-comunidade e atufan-se-san e atalando-lhe no fato em público, mas o fato em que o governo coloca a ONU, a necessidade de marcar uma leuana no Taibesi. Jacinta Gonçalves, Dilma Suzeite, GMN.